O formulário para recursos de vistas já está disponível no site da Copervis no link vestibular 2014. Ele deve ser preenchido e assinado pelo vestibulando ou responsável, enviado para o e-mail copervis.ufsm.br. Se for pedido para revisão das questões objetivas, ele deve ser enviado em no máximo 48 horas após a liberação do gabarito. Se o pedido for para revisão da redação, ele deve ser enviado após 72 horas da liberação do desempenho pessoal. Em caso de dúvidas ou pedido de mais informações, você pode enviar um e-mail para falicom.ufsm.br ou ligar no telefone 3220 8170. Daniela Sangali, na cobertura do vestibular UFSM 2014 para a TV Campus.